A canoa de hoje, o cara é lá de lá, foi por causa do? Que não soube remar, foi por causa do Omar, que não soube remar, foi por causa de João, que não soube remar. Não, não pode soltar a mão, não pode soltar a mão, que não tem que ser de andar de costas na roda. A canoa de hoje, a canoa de hoje, a plana de hoje, quem não soube remar, foi. Eu vou ficar de preto todo mundo. Vamos lá, vamos dar tudo para mim. O Tito vai ligar. Mírculo, mas agora a gente vai fazer com ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. O pãozinho que a mamãe faz, foi a mamãe da Rebeca que fez, tava delícia, pãozinho pretinho. Isso aqui é sorpresa, porque a Rebeca já dá pra quem comeu tudo, hein? Não, é pra um queijo? É, é pra um queijo. É pra um queijo. Muito bom. Enroladinho também fez, tá mandando. Pode colher. Chup, chup. Pão de queijo, com frio. Tá com frio, mãe. Vou pegar o frio. Pode colher. Vem reflete. Vem reflete. Tá suqui quil. Tá suqui. Tá suqui. Seu que? Eu também. 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 Eu também.